E eu quero contar-vos uma coisa. A música que nós escrevemos reflete um pouco daquilo que vivemos, experiências que tivemos, situações que pudemos observar e temos aprendido a transmitir esses sentimentos que experimentamos e as nossas experiências através da música. A música que nós vamos cantar e seguir ela foi inspirada em um som, o som número 13 da Bíblia e também foi inspirada por uma situação que uma amiga nossa viveu. Uma amiga nossa que viveu um longo período de espera até que o Senhor viesse ao seu encontro e surpreendesse com aquilo que ela já não esperava mais. Quando ela havia desistido e já dizia nada mais acontece. Então o Senhor veio e lhe trouxe uma resposta. Alguns de nós conhecemos essa amiga, essa amiga é a Xanda, e a ela então nos dedicamos a essa música. A Música 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 A Música